PT quer trazer de volta imposto sindical. Medida obriga a trabalhadora a destinar parte de seu salário a sindicatos. Tudo que o trabalhador menos precisa é de mais um imposto. A deputada federal Gleisi Hoffmann do PT ressaltou nos últimos dias a intenção de revogar a reforma trabalhista. Dentre seus argumentos, segundo a deputada, a reforma teria enfraquecido a justiça do trabalho e principalmente os sindicatos, grupo que é a base importante de votos de seu partido. Um dos pontos polêmicos trazidos pela reforma foi o fim do imposto sindical, em que o trabalhador era obrigado a ter parte de seu salário descontado para financiar sindicatos. E você, quer a volta do imposto sindical? Quer pagar mais impostos? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Chega de impostos. Chega de PT. Chega de Lula. Chega de PT. Chega de PT. Chega de PT. Chega de PT. Chega de PT.